A ferro, fogo e aço em nossa vida tem um laço Eu vou cantar pro vale me escutar Dizer que nestas cidades eu pude me encontrar São toques de tambor e o vento a que soprou Do neto ao bisavô a história que Deus criou Vale a pena viver, o abraço é um prazer Me laço com você Vale a pena viver, o abraço é um prazer Te vejo na InterTV Na terra ou no espaço, em cada mente um passo Vai ecoar os vales deste lugar Os filhos vão renovar e a terra vai semear São cantos e gerações, danças ou miliões Nas crenças, tantas lições, das luzes, constelações Vale a pena viver, o abraço é um prazer Me laço com você Vale a pena viver, o abraço é um prazer Te vejo na InterTV Te vejo na InterTV Te vejo na InterTV